A abertura oficial do Natal de todos nós levou uma multidão para a Orla de Maceió. Parecia até a noite de Réveillon de tanta gente, viu? Além da tradicional árvore de Natal, o famoso túnel encantado desse ano chega com novidade. São 11 metros de extensão com várias projeções geométricas. Em meio a tudo isso, o público infantil, claro, era o mais ansioso e animado. A reportagem do Ivan Lemos conta tudo e a gente acompanha agora. Vem a casa do Papai Noel, vem a árvore da vida. O desfile na Orla avisa. Os encantos de uma das épocas mais aguardadas do ano estão chegando. A primeira noite com a decoração natalina atraiu muitos olhares para a Orla de Maceió. E olhares de quem gosta de sentir a magia do Natal. Eu achei muito bonito a árvore acendendo, foi tudo muito bonito. Eu amei o papel no álbum passando e o fogo. Eu amei, foi a melhor comemoração. 150 mil micro-lâmpadas foram instaladas nos mais de 500 coqueiros da Orla. Tem também uma árvore de Natal imponente, de 37 metros de altura. Para chegar até ela, moradores e turistas precisam passar pelo túnel, que esse ano tem 11 metros de extensão e ganhou figuras geométricas. O que você está achando de passar por esse túnel todo iluminado? Ah, eu estou achando muito legal. Por quê? Ah, porque aqui é muito divertido. Eu nunca vi assim todo Natal, assim, na Orla. Na abertura do Natal de Todos Nós, diferentes atrações passaram pelo palco montado em frente ao marco dos corais. A banda Casuadinha divertiu as crianças e também os pais. Durante um mês e meio, quem passar aqui pela Praça Galgó da Ema vai poder conferir a Vila de Natal, que reúne artesãos de Maceió. E eles estão na maior expectativa. Se no ano passado faturaram 120 mil reais, a expectativa para esse ano é ainda maior. A Ana e quatro amigas confeccionam essas bonequinhas de pano. Arte que garante o sustento das famílias. A expectativa está ótima. A gente já está vendendo bem, graças a Deus. O ano passado já foi bom. E esse ano vai ser bem melhor. A economia criativa é toda essa movimentação que o ambulante tem a oportunidade de poder vender o seu produto. Associado à atividade festiva. Meu amigo, ficou lindo demais, né? Muito bom. Do túnel à árvore, às atrações. Ao andar na orla, encantadora a nossa orla, que já é bonita por si só, né? Aí tem esse plus, esse algo a mais. E vai ficar um espetáculo, já está. Até seis, que é o dia de reis, né? Oficialmente fica mais um pouquinho. Mais uma semana. Quem vem a Maceió vai se encantar. E nós, alagoanos, temos que ir lá prestigiar também, né? Do túnel à árvore, ao passeio. Se tiver criança, leva. A criançada vai gostar demais. Valeu, Ivan. Muito obrigado e parabéns aí. Arrebentou da coração. Tá linda, tá realmente um grande espetáculo de Natal. E foi uma multidão, né? Vocês acabaram de ver aí. Muita gente mesmo. Valeu. Parabéns aí a todos.